Fala pessoal, tudo bem com vocês? O George Russell largou na sexta posição nesse grande prêmio da Arábia Saudita e já nas primeiras voltas ultrapassou o Esteban Ocon para assumir a quinta posição, posição essa que ele terminou a corrida depois de andar praticamente sozinho, sem atacar ninguém e sem ser atacado por ninguém também. E no rádio a equipe prometeu um carro melhor para ele nessa temporada. Então, o Verstappen, o Danilo Leclerc e passou ele para o final do final. O Verstappen, o Danilo Leclerc, o Danilo Leclerc e a DRS, mas ele também fez o P3 e o P4. Como se foi o final do final do final do final do final? Foi 32.7. Foi o final do final do final do final do final do final do final? O Danilo Leclerc, o que foi a final do final do final do final? Obrigado.